No interior do país, entre as capitais Brasília e Goiânia, o primeiro Porto Seco do Centro-Oeste é o terceiro maior do Brasil, perdendo apenas para Vitória e Santos. Longe do mar, está estrategicamente localizado na cidade de Anápolis, na região central do país, considerada o terceiro maior eixo econômico do Brasil. No corredor do Comércio Exterior do Estado, como é conhecida, três rodovias federais se interligam com as ferrovias Centro-Atlântica e Norte-Sul, essa em fase de construção, formando o que pode ser chamado de Trevo do Brasil, uma logística que facilita e permite a redução de custos no escoamento de produtos para os mercados interno e externo. O terminal de uso público é voltado para a armazenagem e movimentação de mercadorias que chegam e saem do país. O porto atua como um facilitador das operações de comércio exterior. Com uma área de 500 mil metros quadrados, viabiliza a armazenagem, movimentação de cargas e a agilidade no desembaraço das mercadorias. O porto possui uma estação aduaneira, com a presença da Receita Federal e dos Ministérios da Saúde e da Agricultura. Pelo Porto Seco, passam produtos de peso para a balança comercial brasileira. Controlado por um consócio de empresários goianos, o porto se prepara agora para entrar em funcionamento com a Norte-Sul para exportação principalmente de grãos em contêineres, tendo o mercado europeu como destino. Já trabalhamos com a Ferrovia Centro-Atlântica há 12 anos, começamos o trem expresso há 12 anos atrás, foi só crescendo o número de cargas em relação a esse modal e agora pretendemos também ter uma história de sucesso com a Norte-Sul, tendo agora também uma capacidade maior com a bitola larga e a velocidade que a Norte-Sul pode atingir até o porto de Itaqui, futuramente Belém e temos trabalhado para que chegue até Vila do Conde também, que nós acreditamos que seja muito importante para a parte de importação e de exportação. Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí